Mais uma, o repertório mais uma, que dá o atualizador ao cedo. Todo mundo falou que o nosso humor era fraseiro demais, que não era de a paz. Mas não ouvi ninguém, que não quis nosso bem, eu me desliguei, por nosso porquê. Eu e você, contra o mundo, eu esqueço tudo, se tiver você. E olha onde a gente chegou, tudo o que a gente conquistou, daqui pra sempre é solito, calando a boca do mundo. E olha onde a gente chegou, tudo o que a gente conquistou, daqui pra sempre é solito, calando a boca do mundo. Eu te amo até o fim dos tempos.